Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o personagem Pink do jogo Rainbow Friends, né, ou Rainbow Friends do jogo Roblox, beleza? Primeiro passo pra gente começar a fazer esse desenho aqui, pessoal, é fazer um círculo, né, mais ou menos aqui nesta região, tá? Círculo inicial aqui do nosso desenho, é um círculo pequeno mesmo, tá bom? Feito a base do círculo aí, a gente já pode colocar uma pequena linha, até vou colocar um círculo aqui em cima primeiro, ó. Colocamos um círculo aqui, certo? E no lado de cá a gente vai colocar um outro círculo também, então são três círculos, né? Círculo no meio, círculo nesse lado e no lado de cá, a gente vai unir agora essas duas partes, tá? Nessa base de cá eu vou fazer uma pequena linha aqui pra cima, vou fazer esse encaixezinho bem na borda aqui do círculo, na primeira parte aqui do personagem. Acompanhamos aqui o círculo e a gente vai trazendo essa linha do lado de cá. Vocês podem ver que ela vai diminuindo aqui também, fechando aqui pra dentro, ó, mais ou menos até aqui assim, beleza? No lado de cá também a mesma coisa, vamos fazer o cortezinho aqui, vamos subir essa base, ok? E aí vamos fazer o contorno aqui nessa partezinha do círculo também, vamos começar a encaixar pra esse lado de cá também, tá? Mais ou menos até chegarmos aqui também, certo? Eu vou deixar um pouquinho mais fechado essa parte de cá. E essa base aqui a gente pode estar apagando usando a borracha aqui, beleza? Pra apagar essa parte. Ok, temos então essa base inicial do desenho, agora eu vou fazer nesse pedacinho de cá, eu vou aumentar essa base aqui, ó. Na verdade eu vou passar aonde já tá pronto, aqui na parte do círculo, né? A gente vai fechar mais ou menos assim. A parte de dentro aqui a gente pode estar apagando, essas partezinhas que a gente já tem o esboço ali pronto, né? É somente a marcação mesmo do desenho, tá? Fechar aqui também. E aqui também a gente já tem a parte do rosto dele quase pronto aí, tá? Vamos fazer um círculo agora nesta região de cá, pra fazer a base do olho, ok? Nesse lado de cá a gente faz outro círculo também. Beleza. Colocamos aqui, a gente coloca um pequeno círculozinho aqui pra fazer a base da luz do olho, tá? E aqui a gente coloca um outro círculo também, ó. Ok? Nesse lado de cá a mesma coisa, ó. Círculozinho de luz e outro círculo de luz aqui também, tá? Lembrando que esta parte de cá vai ser todinha escura aqui do desenho. Então a gente pode até passar o lápis já, deixar marcadinho essa parte de cá, pra saber que essa parte aqui é toda escura. Essa parte aqui e essa daqui também, tá? Então a gente vai só retocando essa base aqui, pra deixar escuro aí no desenho e depois a gente passar a canetinha, certo? Feito isso então, a gente vai fazer a parte de baixo aqui do rosto agora. Deixa eu retocar essa parte de cá. Lembrando, pessoal, se tiverem dificuldade no desenho, tá? Você pode ir pausando o vídeo aí, faz devagarinho que você vai conseguir. Qualquer dúvida, só comentar aqui embaixo, tá bom? Continuando essa base de cá então, a gente vai acompanhar esse círculo aqui, ó. Vamos descer um pouquinho aqui, beleza? Nesse lado de cá também é a mesma coisa, ó. Descemos um pouco e descemos um pouco aqui também. Essa parte de cá a gente já pode estar apagando, que a gente não vai usar mais, tá? Certo? Vamos fazer agora o formatinho aqui da parte da boca, tá? Vamos fazer a boca dele. Vamos fazer uma linha bem grande aqui, ó. Nesse lado de cá. A gente vai fazer uma pequena meia-lua aqui, mais ou menos, tá? E nesse lado de cá também a gente faz uma pequena meia-lua. Beleza? Essa meia-lua vai vir aqui por baixo também. A gente vai acompanhar essa linha que a gente fez em cima e a gente faz embaixo também, tá? A gente faz a mesma linha aqui também. Fechando aqui, né? No final com a meia-lua, tá bom? Feito isso então, essa parte de cá a gente pode estar apagando a parte de dentro aqui. Pra ficar mais fácil mesmo de fazer, né? E essa parte de cá do meio também, tá? Deixando só um pedacinho mesmo ali. Certo? Vamos fazer de novo aqui a meia-lua agora. Só que um pouquinho mais deitada assim, ó. Pegar a linha aqui em cima. A gente vai fazendo essa pequena curvinha aqui pro lado de cá, ó. E seria a mesma base da boca dele agora, tá? Vamos encurvar essa base aqui. Encurvamos essa outra base também, tá? Pra pegar essa linha e passar por aqui, ó. Pra fazer a partezinha de dentro aí da boca do nosso personagem. Beleza? Mais ou menos assim. Depois disso, essa base de cá vamos deixar um pouquinho mais forte também, ó. E aqui também. Vou deixar na mesma linha aqui, ó. Praticamente na mesma linha, tá? Depois a gente faz uma pequena curva pra esse lado de cá. Pra fazer a base da descida do corpo, né? E aqui também a mesma coisa. Vamos fazer a descidinha aqui da base do corpo, tá bom? Pra gente poder fazer a base das pernas dele, o que a gente pode fazer aqui, ó. Fazer uma curva pra esse lado de cá. Essa curva também aqui. Certo? Vamos fazer um pequeno encaixe da base das pernas, ó. É bem simplesinho mesmo, tá? Faz uma curvinha bem simples aqui. Nesse lado de cá também é a mesma coisa, ó. A gente faz já a curva aqui da parte da perna dele, tá? Pra gente poder fechar essa parte da subida da perna aqui. Fazer uma leve meia lua também aqui, ó. Nesse lado de cá, ó. Pra gente poder já fechar essa base da perna, certo? Temos a base das pernas prontas. Vamos fazer agora a parte dos dentes aqui em cima, ó. Dentes não precisa ser muito pontiagudo, tá? A gente pode fazer como se fosse assim, ó. Se fosse meia lua um pouco mais compridas, ó. Não precisa ser aquele dente bem pontiagudo mesmo, né? Bem pontudo. Então a gente fez uma, duas, três, quatro. Vai dar uma seis aqui, eu acho, ó. Cinco, seis. Isso mesmo. Fez seis linhas aqui. Vamos fazer mais quantos couberem aqui, ó. Uma, duas, três. Do lado de cá também. Quatro, cinco. Eu acho que aqui tá bom já, ó. Cinco dentes em cima e seis dentes embaixo. Podem ver que o nosso desenho já ficou quase pronto, tá? Só vou dar uma retocadinha nessa parte de cá, deixando um pouquinho mais reta, né? Um pouquinho mais pra cá, pra não ficar muito aparente ali nessa parte de cá também. Deixa bem, bem, vamos dizer assim, bem igual dos dois lados, né? Mais ou menos assim. Beleza, pessoal. Feito isso, então, o nosso desenho vai estar praticamente já finalizado, tá? Quer dizer, pronto, né? Eu vou usar agora a canetinha Nankin aqui da Unipin, tá? Fazer todinho o contorno desse desenho. E assim que eu finalizar o contorno, eu já me despeço aí de vocês, tá bom? Se você gostou do conteúdo, né? E conseguiu fazer aí na sua casa, não esquece, pessoal, de deixar o seu like aqui embaixo, tá? O seu like, ele é muito importante, né? Pra que mais pessoas possam assistir esse tipo de vídeo, tá? E mais pessoas possam curtir também o vídeo, né? Se você gostando do vídeo, você me ajuda bastante aqui no YouTube, tá? Não esquece também de se inscrever no canal e de ativar o sininho aí pra você não perder os próximos vídeos. Deixando o like, você me ajuda. E se inscrevendo, você se ajuda, tá? A não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado pelo carinho de sempre. E até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!